O que mais que você acha que é importante a gente falar em relação aos acidentes aqui, antes de a gente terminar? É, de trabalhar acidente de funcionário, é importante saber que não recomendo tanto essa coisa de criar um LLC e receber seu dinheiro através disso. Se você é lesado, vai complicar. Melhor ficar um W2, um worker, funcionário de verdade, especialmente nas áreas de construção, vai fazer a vida muito melhor. Agora deixa eu fazer uma pergunta, e se eu sou o patrão, eu sou o dono da empresa, e eu sofri um acidente, não é minha construção, você me contratou para consertar sua casa, e caiu uma madeira e quebrou minha cabeça. É, você é parte, você é parte da polícia desse seguro. Do meu próprio seguro. É, com certeza vai ser registrado, vai ser parte da cobertura. Então eu posso acionar, mas eu posso processar meu próprio seguro, por danos de sofrimento, essas coisas? Com certeza. Então, não faz mal se eu sou uma LLC? Não, é... Porque a maioria das pessoas, só para você entender, mas você deve saber, mas a maioria das pessoas que abrem empresa LLC, porque não vão trabalhar legalmente. Sim, se o seu LLC tem workers' compensation, e está controlando o local do trabalho, é essa polícia de seguro que vai pagar. Entendi. Então, não importa se você é seu título, necessariamente, you know? Estamos falando de uma pessoa, worker, ou CEO da empresa, ele é um trabalhador também, ele recebe um salário. Então, é parte, parte da, desse esquema.